Não vale a pena conferir de hoje, você vai ficar sabendo que a Formosa Modas, loja especializada em moda plus size, está fazendo uma super liquidação agora em julho. Ao meu lado está a Leia, que vai contar um pouquinho pra gente sobre essa liquidação. Leia, não é só liquidação de peças de inverno, você estava me falando? Isso, correto. É a loja toda chegando no desconto até 40%. Tem peças a partir de quanto? Dá uma ideia pro pessoal. Peças a partir de R$19,90, bermuda, leg, casaqueto, camisete, tudo nessa faixa. R$19,90, R$49,90, R$29,90, vale a pena conferir. Mostra então pro pessoal um pouquinho, algumas peças, pra ter uma noção, né, do que está em oferta. Esse casaqueto mesmo, R$49,90. Camisete a partir de R$79,90. Bonita peça, hein? São peças bem variadas, tem numeração, tem o cores. Aguardo a visita de vocês. É isso mesmo, vale a pena conferir. Liquidação total na Formosa Modas.